O final da Libertadores ficou, acho que, marcada para você também, pelo fato do Bruno Covas estar no Maracanã. Eu mesmo critiquei o prefeito e depois fiz a minha culpa depois que ele... que eu descobri que a doença já estava num nível tão avançado. Foi o último momento dele com o filho dele, vendo um jogo do Santos. Queria que você falasse como era a sua relação com ele, ele que te convidou para a prefeitura, né? E como foi o pós-jogo também. Você zoou ele ou respeitou ali o luto do vice do Santos? Não, a gente zoava muito mesmo. Eu já conhecia o Bruno há um bom tempo mesmo, a pessoa, né? O Bruno e também uma pessoa muito carinhosa. Vou dar um exemplo. Quando ele promulgou uma lei sobre fogos de artifício para que usassem fogos iluminados e não com... Dos animais e dos autistas. O Nicolas Pequeno ainda fomos ao gabinete dele agradecer por essa lei. Então, eu já tinha uma afinidade com ele e aí ele, em dezembro, me fez o convite para ser secretária. Fiquei muito honrada, mas também com uma responsabilidade grande para assumir na cidade de São Paulo uma causa que aí mistura a gestora com a mãe, que quer que realmente as coisas aconteçam, né? Mas, especialmente no jogo, eu mandei uma mensagem para ele, né, prefeito? Vai para o jogo, porque nós somos convidados, né? A gente vai estar lá. Ele falou assim, ainda não sei, estou analisando. Depois eu vou ver e tal. Aí eu incentivando, inclusive, né? Poxa vida, né? Tem que ir e tal, sabendo da situação dele, né? Aí, tá, foi. Muita crítica, mas eu gostei que ele assumiu o papel de pai, né? De um último jogo que poderia acontecer na vida dele com o filho dele, que é fanático pelo Santos, o Tomás, né? E que bom que ele foi. Que bom que ele foi, porque esse menino tem uma relação de pai e filho campo de futebol, né, time de futebol, e a gente que é torcedor sabe como isso é importante, para esse menino vai ficar aguardado para o resto da vida, né? Sim, com certeza. E tinha zoação, sim. Mas você não assistiu o jogo do lado dele, né? Cada um no seu campo. Cada um no seu campo. E a gente zoava muito, não só nesse jogo, em outros, né? E quando zoava, teve um dia até que ele tirou nós palmeiristas do grupo, quando zoou, né? Ele era cientista roxo mesmo. Santista, né? Então, no grupo nosso de secretários, teve uma coisa engraçada, porque nessa zoação toda, de repente, saiu, saiu, né? Eu falei, meu Deus do céu, né? O prefeito tirou. Mas, em seguida, colocou de novo. E ele zoava a gente também. Quando estava tendo o jogo do Palmeiras, ele colocava aquele olhinho, assim, estou de olho em vocês, sabe? Assim, e era bem saudável. Ainda bem mesmo que o Bruno levou o Tomás, que vai ficar guardado como o último jogo com o pai dele, no Maracanã, embora ele tenha perdido, acho que é mais... Ali ele ganhou. Ele ganhou uma história de vida com o pai dele, né? E é os que criticaram, depois, realmente sentiram como isso foi importante, né? A gente critica, a gente fala muito sem saber das coisas, né, Silvia? Eu comento esse eu, mas muita gente comete esse eu. Na internet, hoje em dia, é muito fácil julgar, né? E sem saber o que as pessoas estão passando. É porque o momento que estava também na cidade de São Paulo, ficou tudo fechado, quer dizer, o chefe da cidade, né? Pode se divertir, é a cidade fechada. É compreensível essa crítica também. Eu acho que assim, teve um lado. Mas aí, se você for olhar o lado mesmo do ser humano, né? E o pai, aí fez certo. Fala, Parmeira! Curtiu a resenha? O link da entrevista completa está aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada. Se amonói! Valeu! Tchau, 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 tchau